Eu repercute a nível nacional e até a nível internacional as manifestações deste fim de semana. Tivemos mobilizações e manifestações na sexta, tivemos também no sábado e tivemos, é inegável, a maior mobilização no domingo. Senhor presidente, quando perguntado sobre este tema durante este fim de semana, eu de pronto respondi, lembrando uma frase do inesquecível Nelson Mandela. Nelson Mandela, quando assume a presidência da África do Sul, foi fazer uma palestra, um discurso, num estádio lotado por líderes dos movimentos populares daquele país, logo após o fim do Apartheid. E aí chegaram a ele uma série de reivindicações num papelzinho. E Nelson Mandela respondeu no meio do seu discurso, se querem que eu atenda às reivindicações de vocês, se mobilizem, voltem para as ruas, como fizeram na época em que derrubamos o Apartheid e vocês me elegeram presidente da República. Façam mobilização, pressionem, digam o que querem, que a democracia é isso, é a liberdade de opinião, de expressão, de ir e vir, de fazer passeata, carreata, caminhada e colocando o seu ponto de vista. Assim, os sul-africanos fizeram. E Nelson Mandela pôde mostrar à elite daquele país, todo poderoso, que as ruas mostravam que havia um descontentamento, ou seja, os tambores voltaram a rufar. E aí Nelson Mandela acerta o caminho do seu governo e foi o governo mais importante no aspecto social, político e econômico que a África do Sul teve. E só não se reelegeu porque não quis. Nelson Mandela, já com próximo a 90 anos, mais de 80, saiu a caminhar pelo mundo a defender políticas de direitos humanos e, depois de Gandhi, eu diria, lembrando um herói mais recente que é ele, se tornou, pelo menos nesse século, o maior líder dos direitos humanos do planeta. Por isso que eu não vi com nenhuma preocupação as manifestações desse fim de semana, até porque, antes que ela acontecesse, eu já dizia, claro que ninguém vai gostar de ver quebra-quebra, né, lambança, pancada, seja policial, seja manifestante, seja prisão. Claro que ninguém gostaria e praticamente não houve. Não houve na sexta, não houve no sábado e não houve no domingo. Agora, faixas mais ousadas, é natural, ninguém vai chegar no meio da rua, aqui dentro do Senado, a gente, às vezes, inibe alguém, colocar uma faixa que venha ofender o Parlamento. Logo, no meio da rua, a rua é do povo, a praça é do povo. O cidadão tem direito de abrir a faixa que, na visão dele, é aquilo que ele acha mais adequado para o momento. O importante é que não houve violência. Os protestos foram feitos e aquelas faixas minoritárias acabam desaparecendo no volume maior de milhões de pessoas, não dá para negar. Se somarmos todos, é inegável. Cidades como a minha, de Caxias do Sul, 50 mil pessoas na praça. Não se vê isso há muito tempo. Porto Alegre ultrapassou a 50 mil, o povo deu um recado. Os tambores voltaram a rufar, e os tambores rufaram para que o Congresso ouça, como dizia Ulisses Guimarães, a voz das ruas. Que o lado de lá da rua, que o Executivo, a Presidente e seus ministros, ouça a batida do tambor. Que o Supremo ouça a batida do tambor. É isso. Então, as propostas que vão na linha do combate à impunidade, correta. Do combate à corrupção, correta. Minus imposto, correta. Mais investimentos em saúde, educação, habitação, enfim, mais liberdade. É legítimo, tudo é legítimo. Que bom, né? Que na democracia que nós vivemos, nós podemos fazer isso. É bom lembrar que nos anos de chumbo, nós não podíamos fazer isso. Não poderia nem criticar quem fazia atos de corrupção. Não podia fazer passeatas de 50 mil, de 10 mil, de 5 mil. Não podia se reunir num grêmio estudantil ou nos fundos de uma igreja, como nós reunimos na época. Vossa excelência desse tempo. Eu sei que foi um lutador, com o Sr. Galvão Dias, pela volta da democracia. Não há direitos humanos, eu que entrei falando aqui em direitos humanos, sem democracia. Não há liberdade, liberdade, liberdade sem democracia. Por isso que eu estou muito tranquilo. Acho que o povo deu o recado. E o povo percebeu que dentro dos novos tempos, via rede social, ele pode fazer isso. No momento que ele entender que tinha que fazer. E é assim mesmo. E vamos ter que ouvir. Eu falo com a maior tranquilidade, porque já na jornada de junho, ele é julho de 2013, eu tinha a mesma oposição. Só que lá eu criticava o quebra-quebra. Critiquei mesmo. E agora só posso elogiar o estilo da manifestação. Muito mais tranquila, mas não deixou de ter um peso até maior do que asquelas que faziam o quebra-quebra. Inclusive em loja, eu vi pequenos comerciantes na minha Porto Alegre, que os vidros quebrados naquela época, lá atrás. Hoje não. Não vi um incidente. Então, Sr. Presidente, eu queria comentar essa questão com a maior tranquilidade de entender que num país onde... A democracia existe, que fatos como esse do fim de semana possam acontecer dentro da normalidade democrática e da tranquilidade das nossas consciências. Claro que nós temos que ter, sim, uma pauta positiva. Claro que percebi também que tem as duas MP, a 664 e a 665, elas unificaram os movimentos. Você vê movimentos acústicos dizendo não, pedindo a derrubada das duas MP que mexem no direito trabalhista e previdenciários. Você viu no sábado o MST com a mesma bandeira, como você viu domingo também essas bandeiras na rua, contra essas duas MP, que a maioria dos senadores e deputados já disseram que são contra. Olha, se o Congresso apresentou cerca de 800 emendas, 700 e poucas, eu digo cerca de 800 emendas, nós não temos 800 parlamentares. Dá mais que uma emenda por parlamentar. Eu, casualmente, apresentei 47. Porque alguém gostaria de apresentar, mas eu estava viajando, eu estava aqui, eu apresentei 47. Então, é preciso que o governo saiba ter esse olhar respeitoso, humilde e, ao mesmo tempo, tendo a grandeza de notar e ver que por aí não dá. Com o MP que mexe em seguros de emprego, na vida do pescador, na vida daquele trabalhador de dois salários mínimos, que tem um 14º salário, no dinheirinho da viúva, se tem alguns problemas, seguros de emprego, sem alguns problemas de fiscalização, vamos aumentar a fiscalização e punir aqueles que estão fazendo atos indevidos, enfim, que estão na linha do fraude.